Olá, estamos de volta com mais uma edição do Repórter NBR e as principais notícias do governo federal. A partir da zero hora deste sábado, o preço do diesel nas refinarias da Petrobras será reduzido em 2,7% e o valor da gasolina em 3,2%. Segundo a Petrobras, a queda efetiva no valor dos combustíveis vai depender de repasses feitos por distribuidoras e postos. Se o ajuste feito for integralmente repassado, os preços do diesel e da gasolina podem cair cerca de R$ 0,05 por litro. Ainda de acordo com a empresa, a decisão de reduzir os preços neste momento levou em conta o crescimento das importações e também a sazonalidade do mercado mundial de petróleo. Para o ministro da Fazenda, Henrique Meireles, a redução de preços demonstra uma mudança na gestão da empresa. Uma grande mudança que os preços de gasolina e de óleo diesel e etc deixaram de ser definidos pelo executivo tendo em vista alguns objetivos, outros de política econômica. O importante agora é que a Petrobras fixe os seus preços, não há dúvida que neste caso específico é favorável do ponto de vista da inflação. Mas isso é uma decisão clara da Petrobras, autônoma, e que é uma das características mais importantes agora dessa política econômica. O programa de proteção ao emprego do Ministério do Trabalho firmou 12 novos termos de adesão em setembro. Os acordos vão beneficiar 1.810 empregados em quatro estados, São Paulo, Minas Gerais, Paraná e Rio Grande do Sul. Desde o início do programa, 61.572 empregos foram preservados com redução de jornada em 111 empresas que aderiram ao PPE. As adesões ao programa de proteção ao emprego vão até 31 de dezembro. Outras informações você encontra no site do Ministério do Trabalho. Reduzir a fila de espera para a cirurgia de reconstrução de mama. Como parte das ações do Outubro Rosa, a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica organiza mutirões pelo país. Hoje foi a vez do Hospital Federal do Andaraí, no Rio de Janeiro. Beth descobriu um câncer de mama no ano passado. O tratamento não tem sido fácil, mas no meio de tanta dor veio uma boa notícia. Ela soube que faria a reconstrução do seio na mesma cirurgia para a retirada do nódulo. Neste Hospital Público do Rio de Janeiro, ela diz que está pronta para encarar o centro cirúrgico e ansiosa pela vida nova. Você imagina a gente que é mulher, perdeu os cabelos, a primeira coisa que a gente pensa, ficar careca. Segundo, além desse baque, você perder a mama. É como se ficasse aleijada, né? Um peito e o outro não. Como se fosse um biquíni de praia, uma blusa. Então, assim, autoestima 100%, né? Beth é uma das milhares de mulheres que terão prioridade nos atendimentos cirúrgicos do Sistema Único de Saúde no Outubro Rosa, criado para conscientizar a população sobre o câncer de mama. Durante o mês do Outubro Rosa, o mutirão de cirurgias reconstrutoras acontece em todo o país. Só no Hospital Federal do Andaraí, aqui no Rio de Janeiro, a ideia é fazer em um dia o equivalente a um mês de cirurgias. O mutirão é um movimento organizado pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, que é uma sociedade do Brasil inteiro. E ela, nesse mês, Outubro Rosa, que é um mês dedicado à reconstrução de mama, à prevenção do câncer de mama, ela estimula todos os hospitais credenciados pela sociedade do Brasil inteiro a chamarem os pacientes que estão aguardando por algum motivo para serem reconstruídos ou os pacientes para fazer a reconstrução imediata. O câncer de mama é o que mais atinge mulheres no mundo inteiro. A estimativa do Instituto Nacional do Câncer é de cerca de 57 mil novos casos da doença no Brasil, somente em 2016. E o Ministério da Saúde tem investido no tratamento e na prevenção. Só no ano passado, mais de 18 mil mastectomias foram realizadas pelo SUS, além de mais de 3 mil cirurgias de reconstrução mamária. Em 2015, 599 milhões de reais foram destinados à assistência ao câncer de mama e 195 milhões em prevenção. Marli também retirou um dos seios. Demorou 10 anos para fazer a reconstrução. Depois de tanto tempo se escondendo, ela agora está sorrindo à toa. Eu praticamente quase nem saía. Porque geralmente você com um seio só, é difícil para você. Porque você vai, sempre o sutiã fica um lado mais alto, outro mais baixo, mesmo você usando o próton, entendeu? Mesmo assim, no momento eu sofri muito. Mas agora eu estou feliz da vida, graças a Deus. O mau funcionamento ou a ausência de sinal da internet em áreas isoladas ou de difícil acesso está com os dias contados. Com previsão de lançamento para o ano que vem, um satélite geoestacionário vai aumentar também a velocidade da rede e reduzir o preço da conexão. Comunicação mais segura para as forças armadas e internet de alta velocidade para as regiões mais remotas do país. Isso vai ser possível quando o satélite geoestacionário de defesa e comunicações estratégicas, o SGDC, entrar em operação no ano que vem. O equipamento foi fabricado na França, em um projeto executado por uma empresa que nasceu da parceria entre a Telebras e a Embraer e terá 18 anos de vida útil. Isso significa soberania para o país, significa maior segurança para as comunicações estratégicas. E isso na carga útil militar, que é aplicada às forças armadas. E existe também uma outra carga útil que é em banda KA, que é para massificação da banda larga no país. Então são 58 gigabits por segundo de capacidade para aumentar a velocidade, para levar a internet onde ela não chega ainda. Para você levar a internet para escolas, para hospitais, para locais, cidades inteiras que não estão assistidas hoje com internet. O satélite vai ficar posicionado a uma distância de 36 mil quilômetros da superfície da Terra, cobrindo todo o território brasileiro e o Oceano Atlântico. Esta antena, montada no Centro de Controle de Operações da Força Aérea Brasileira, aqui em Brasília, vai controlar a posição do satélite no espaço. Uma segunda antena auxiliar foi montada em outro centro de operações, no Rio de Janeiro. As informações do satélite serão recebidas em cinco estações, em Brasília, Rio de Janeiro, Florianópolis, Campo Grande e Salvador. O lançamento está previsto para ocorrer entre 20 de fevereiro e 20 de setembro do ano que vem, na base de Corru, na Guiana Francesa. Nesta sala, no Centro de Controle e Operações da FAB, em Brasília, técnicos que vão monitorar o equipamento 24 horas por dia passam por treinamentos. O governo brasileiro investiu 1 bilhão e 700 milhões de reais no projeto, que tem transferência de tecnologia entre franceses e brasileiros. Cerca de 30 técnicos brasileiros passaram todo o tempo de fabricação do satélite na França, acompanhando e participando efetivamente da fabricação de cada subsistema do satélite. Todo esse conhecimento vai ser trazido de volta para o Brasil. Nós ficamos por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações ou às seis da tarde, na próxima edição do Repórter NBR. Uma boa tarde para você e continue com a gente, aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho